Tá, vamos pular aqui na... Vamos pular aqui, né, tropa? Aqui pra fax. Pular aqui na factorizinha, maxada. Boa. Dá ali. Vou baixar, né, tropa? Vamos ficar mostrando muito pra vocês aí. Vamos, 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 vamos! Ai, tá miséria, tropa do céu! O homem tá no mobile. Deixa eu aumentar aqui o bigolão aqui, pra ficar mais perto da minha boca. Aí, vou errar, vou errar. Vou errar a fax, tropa. Errei a fax. Errei a fax, não deu pra cair lá em cima, não. Errei, errei a bigola, errei a bigola. Nossa, agora aqui vai dar... Aqui vai ser ruim, hein, tropa? Caralho, tá cheio de cara aqui, mano. Se alguém pegar uma arma aqui, vai quebrar tudo aqui, tropa. Nossa, eu ativei meu token e nem lembro se eu tô com token. Meu Deus, mataram ali. Já pôcaram ali, mano. Vou descer. Vou pegar essa mulher aqui, que ela tá cagando aqui, ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau!